O que é o Black House Beer? É um vídeo que tem poucas visualizações, mas eu acho um vídeo importante, porque era o meu início, era a minha quarta abraçagem, era a abraçagem que eu estava começando a pegar um pouquinho de segurança, eu acho um vídeo importante para que as pessoas que estão começando vejam que é possível. E como eu estou em um período que eu não fiz cerveja nos últimos dias, por que eu não fiz cerveja? Porque eu estou fazendo um tratamento, Agapilore, coisa simples, mas aí eu tive que olhar a saúde, estou super bem, está tudo tranquilo, mas aí não fiz cerveja. Então, como esse vídeo está fazendo um ano, eu achei interessante relançar esse vídeo. Se liguem aí, curtam o vídeo, deixem um like, deixem um comentário para a gente e se inscrevam no canal. Fiquem com o vídeo. 67 graus, vamos derrubar os maltes, fazendo uma session belga, derrubar os maltes agora. 68 graus, vamos lá, vamos lá. Água de mostura mais água de lavagem, água total, bloqueio 27 litros. Vamos homogeneizar tudo aqui e deixar mosturando por uma hora. Daqui a pouco a gente volta. Dia de embraçagem é isso aí. Tudo preparado, uma vista impressionante. O dia de embraçagem é isso aí. E aqui dentro, aqui dentro a gente está fazendo cerveja. O poderão da bruxa está aí, Black House Beer. 65 graus por uma hora a mostura. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, a gente vai tomando uma cervejinha aqui. A gente vai de ferro. Abraços. Escorrendo os maltes. Levantei o bag. Acho que pela primeira vez, eu vou conseguir, depois da quarta abraçagem, eu vou conseguir alcançar hoje. Vamos lá. Início da fervura. 15 gramas de lucro ervas. Fervura. Fervura. Há todo vapor. Cara, o cheiro do lucro é incrível. Eu amo fazer cerveja. Há o vapor. Caldeirão na bruxa fervendo. Vamos que vamos. Black House Beer. Ok, amigos. Exatamente uma hora de fervura. Desligando o fogo. E começar o resfriamento. Daqui a pouco a gente volta. Resfriamento do mostro. Filho de imersão. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta. O espuma frio. Daqui a pouco a gente volta. Nós pegando o balde fermentador. Bélgica. É uma energia que vai ficar muito boa viu, pela primeira vez que consegui bater a ok, estou com 1.045 e vamos ver para onde vale. Terminando, a trasfega para o fermentador, olha para vocês verem o trube no final, a cerveja que leva flocos de trigo, como leva flocos de trigo faz isso aí, aqui é o nosso fermentador, vamos esperar chegar na temperatura de inoculação e inocular a levedura, vamos que vamos. Inoculando a levedura. Tudo certo, esperar o início das atividades, trabalhe meninas, 24 horas após inoculação na levedura. Tchau. Tchau. Go Easy envasada, nossa Session Belgian Whale está envasada aqui, espera a carbonatação pegar, fiz uma carbonatação forçada, daqui a pouco a gente vai degustar ela. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos e hoje vamos finalizar com a degustação da nossa Session Belgian Blonde Ale. É uma Session, a Go Easy, foi a primeira receita que eu fiz e agora eu repeti ela. Finalmente eu consegui alcançar a OG. E como que eu consegui isso? Foi simples. Melhorei o equipamento. Comprei um molinho de rolos, porque eu comprava a receita malte já moído. Agora eu compro o malte sem moer e faço a moagem do meu jeito. Moagem mais fina, que aí assim eu consegui alcançar a OG e consequentemente a FG. Eu uso também um cesto de nox no lugar do saco de voal. Eu usei o saco de voal, funciona muito bem, é prático, mas agora eu uso o cesto de nox. Mas chega de papo, vamos fazer o serviço aqui e mostrar pra vocês como ficou a breja. Música Música Bem carbonatada. Música A cor, não usei gelatina, nenhum tipo de clarificante. Essa receita vai trigo, né? Vai trigo nessa receita. Então, natural que ela seja um pouco turma. Mas eu gosto de cervejas turmas. Vamos ver o aroma. Música O aroma de lúpulo quase nenhum, porque só usa o lúpulo de amargor. A levedura era pra eu usar a T58. Mas, o grill shop aqui da minha região não tinha. Eu substituí pela M41. E tem, tem frutas, fruta madura. Música Eles falam que esse fermento deixa a serificação de ameixa, mas ameixa eu não estou sentindo. Mas, muita fruta madura. Mas, eu sinto que a levedura não esterificou o quanto podia. Nós estamos numa época aqui de inverno, né? Então, até dentro do meu, do fermentador, um controlador de temperatura. Porque é difícil, as temperaturas aqui estão muito baixas. E aí, pra manter o fermentador em 20, é uma luta. Mas, conseguimos sim. Não ficou nenhum defeito do tipo, off-favours, cheiro desagradável na cerveja, né? Que a gente percebe logo, mas não. Tá tudo ok. Vamos ver o sabor. Música Tem um condimento, sabe? Parece tempero, parece pimenta. Mas, bem levinho. Mas, você sente, fica na boca assim. É... Brincabilite, ótima. O amador está na medida. 10 gramas de columbros, para 20 litros. Música Virou Z15. Nem sei se é qual louco. Vou olhar. Se não for, vou deixar escrito aí qual louco. Vou deixar a receita na descrição. Mas, era pra usar 10 gramas de columbros, eu usei 15. Porque, na primeira, achei que o amargor ficou um pouquinho fraco. Agora, ficou na medida. Muito bom. Vai estar aqui. Olha o Q-Gerator aí. Tem vídeo no canal, ensinando a fazer um Q-Gerator desse. Passo a passo, do zero. Super didático. Tem vídeo no canal, só procura aí. Montando o Q-Gerator com a geladeira usada. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, a próxima abraçagem. Vai ser um adjuice. Saúde, pra quem tem. Opa. Tem vídeo no canal. E aí Tchau, tá?